e são dez horas e trinta e quatro minutos dez e trinta e quatro que estou fazer dessa forma eu vou dar uma em baixo não é uma sapata corrida então temos essa viga aí de laje não é as ligação de laje vigotas vou atravessar uma lá no pé da parede e vou encher de concreto aí está aí a lona correto a lona para transmitir umidade para o barranco e o barranco transmitir umidade para as paredes subir a umidade como vocês podem ver essa pata de de 80 por 40 certo 80 por 40 as coluna que vem subindo é é 10 por 10 e aí lá vem lá vem a vigota lá no fundão lá vou fazer dessa forma já vem o calona e ligando ela tá lá o frávio está o ar e tal lucas estão lá já batendo concreto quanto um vai preparando a informação aqui para encher não é e são dez e trinta e cinco dia quatro do seis quatro do seis quatro do seis dois mil e quinze dois mil e aqui é prova real não é todos os dias gente filme tem três canal no youtube lá para ajudar o povo povo do mundo mundo geral vou já só um minutinho e assim ficamos ver o seu sim inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos aí mostrando tudo de bom para vocês e cada vez renovando nosso trabalho que tudo há soluções e as soluções cada vez melhores obrigado fica com deus obrigado